Salve, salve rapaziada, vídeo novo pra vocês Já pegamos o carro aqui, ó Que a gente vai ficar responsável pela galera da New Millen Então pegamos nessa casinha aqui, ó galera Aqui o povo decora tudo, ó Então tem tudo de Halloween ali Tem ali também na árvore Se liga E esperando aqui, dá o horário pra pegar o Arthur Emanuel, a Mayra Lá no aeroporto O Gui chega 10 horas Vou mostrar toda a treta que tá rolando Porque a gente ia pegar o Airbnb A gente ia sair mais E chegaram lá mais cedo Só que a mulher mandou mensagem ontem à noite Falando que só pode 4 horas Então o povo vai chegar A gente vai ter que deixar a mão na casa do Vini, da Ju E aí que vocês estão acompanhando a saga Desculpa essa cara inchada Dormindo pouco, trabalhando muito Graças a Deus E vambora O carrinho aqui, depois eu mostro pra vocês Quando estiver lá na parte de fora Tem um bichinho me olhando ali, ó E é isso, rapaziada Começou hoje Agora sim Os dois atletas que são responsáveis estão chegando aí O Mauro só chega dia 9 8 ou 9 Vou confirmar com ele E é isso, rapaziada Bora pra cima Hoje não sei como vai ser a programação de nada A gente vai resolver tudo ali agora E passo aqui pra vocês Fuxou? Tinha um mil aí Bora! Olha lá Olha lá Chegaram, chegaram Pega o look do homem Porra, meu parceiro Que é isso, meu parceiro? Jordan Novinho Tá tirando o calo já no meu pé O cara vai viajar com o Jordan novo O maior erro da vida Viajar de Jordan novo Olha o Luí Vitor ali Você tá doido, parceiro? Não deu bagulho pra pagar Já chega atolando, meu parceiro Já chega já Já estamos aqui, ó Atualiza, atualiza Deixa mais uma lá na casa do Vini A Júlia Vini lá atrás atualizando também O time tá completo, meu parceiro Só um pouquinho quieto pra cá Aí Aí Olha quem chegou, rapaziada Quem chegou Aí, ó O bonde tá on Gritou no aeroporto e é brasileiro Aí, ó Os caras vão chegar depois do voo Direto pra academia Na última vinha foi nove horas Estão disputando aqui, ó Vem cinco horas da manhã, pô Nossa senhora Viva, pai Chegamos, pai Chegamos, agora é só Agora Agora treinar e depois descansar Nem sei o que fazer, velho Aí, ó Chegamos já, ó Pegamos os caras no aeroporto Aí, ó Falei, ó Aí, ó Mas dá pra mim, santo, ó Aí, nada Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Olha isso aqui, rapaziada É Halloween, né? Halloween, tá? Partiu o treino, quer ver? Eu quero ver as balas Aí, galera Quem quiser acompanhar o restante do vídeo treino O canal dá de humilha, rapaziada Estamos aqui Vamos subir o trono aqui 20 club de novo Geral de humilha agora Os terrinhos continuam no vídeo Que isso aí, mano Não é Halloween, não, meu parceiro? Olha o seu viado Galera, correria total aqui Vamos ao Walmart Já tá deixando tudo lá na casa Agora eu vou deixar Meus parceiro aqui, ó Vamos juntos E vamos pegar As coisas da casa do Tchela Minhas coisas Pra finalmente Acabar o dia Ficar em paz Então vamos começar a trabalhar também E aí, galera Mudando Dia de mudança E aí, bro Posso me ajudar, por favor? E aí, pegador? Sim Então, aqui, ó As compras estão tudo aqui As malas Cara me ajudar aqui A abrir Obrigado, bro E aí, rapaziada Amanhã o Doc tá aqui Todo mundo já foi dormir Trampa e trampa, né, Doc? Primeiro dia aqui em Vegas Casinho aqui Amanhã eu filmo pra vocês De manhã Aí, ó Vem um maluco ali De reunião Tem Só um chuveiro É O menino morreu lá dentro O menino morreu lá dentro Tem Não, são duas portas Aí a da esquerda não abre não Tem que sair da direita Então é isso aí, rapaziada Primeiro dia aqui A reserva Com o beijo solto Aí, viu? Se você não está assistindo o canal Se inscreva Tamo junto Amanhã é dia 2 Amanhã tem treinão de costas Os meninos aqui E o Doc vai comer o mundo novamente Café da manhã Amanhã é onde? 10 pães 10 pães Não, comer 10 pães 15 ovos Aveio Tem um iogurtezinho com fruta não? É lógico O intestino funcionou É isso aí Vamos ficar de quê?